É uma dor, canalha, que te dilacera É um grito que se espalha, também puder Não tarda nem falha, apenas te esperar Num campo de batalha, é um grito que se espalha É uma dor, canalha É uma dor, canalha, que te dilacera É um grito que se espalha, também puder Não tarda nem falha, apenas te espera Num campo de batalha, é um grito que se espalha É uma dor, canalha 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 É um grito que se espalha, também puder Não, tarde também falha, só menos de espera Um campo de batalha, é um grito que se empalha É uma dor Canarias! 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 Obrigada.